Oh, oh, gente legal Olá, está começando mais um programa Gente Legal Muita unção de Deus vai chegar até a sua casa, a sua família É isso aí, vamos começar o programa indo até a igreja Viver de Deus Oh, oh, gente legal Olá amigos do programa Gente Legal, sou o pastor Marcelo da igreja Viver de Deus E nós estamos aqui hoje com mais um evento abençoado É a tradicional Noite dos Clássicos Com louvores que marcaram época, que abençoaram gerações Confira um pouco o que foi este evento Mais uma vez, Noite dos Clássicos acontecendo Com muita alegria, com muita honra para o Senhor Uma noite que neste ano leva o tema de Noite dos Clássicos, Noite das Cores E muito bem lembrado a Noite das Cores, o estilo hippie de cerco, muito colorido Então uma noite muito abençoada, mas principalmente, pastor, uma noite onde a alegria nossa está em adorar ao Senhor Em louvar o Senhor O nosso desejo, acima de tudo, é colorir o coração do Senhor com a nossa oração, com o nosso louvor e a nossa adoração E para você que ainda não participou da Noite dos Clássicos, eu quero te fazer esse convite para você estar conosco Participando desse grande evento e as nossas reuniões a todos os sábados, às 19 horas, você é nosso convidado Fica aí o convite dos pastores e eu também faço o meu convite Venha estar conosco na Igreja Viver de Deus e seja abençoado em nome de Jesus Shalom, graça e paz Eu quero compartilhar com você a respeito de um homem Que era paralítico e ficava deitado na beira de um poço Esperando quando a água se movesse pelo anjo, alguém o colocasse lá E Jesus se aproximou dele e disse, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu estou esperando que alguém me ajude Mas como não tem ninguém, sempre passa o outro na minha frente e recebe a benção no meu lugar Eu quero falar para você uma coisa Jesus olhou para ele e disse, levanta e anda porque você está curado Nós temos muita dependência das pessoas, dependência emocional, financeira, espiritual O que você precisa é depender de Jesus A partir do momento que você crer que ele pode, a sua dependência nele fará mudanças na sua história Deus te abençoe, um abraço, shalom Elegância Conforto Detalhes Modelos exclusivos Sob medidas Setro Camisaria Telefone 62-3591-1358 Seja corretor de imóveis e faça parte do mercado que mais cresce em Goiás O CETEG, Centro de Educação Tecnológica de Goiás, oferece o curso de TTI Técnico em Transações Imobiliárias Matricule-se Informações 3095-2095 Ou pelo site www.cetegeducação.com.br Escola Técnica de Negócios É CETEG Apresento a vocês Casa do Manicure Esperamos por vocês Mais uma vez na Livraria Evangélica Jerusalém E olha, boas novas pra você A dica de hoje, Jairinho A dica de hoje, Paulo, é esse livro É Quem é Quem na Bíblia Sagrada Que fala de todos os personagens da Bíblia Você, pastor, seminarista, quer estudar esse livro, inclusive em promoção, Paulo Ah é? Fala pra nós então Ele é de R$ 75,00 por apenas R$ 49,90 Que maravilha Agora, olha assim, atenção mulheres, voltou, não é isso? Voltou A Bíblia da Mulher que Ora Ela estava esgotada há mais de dois anos, a grande Voltou, gente, veio renovada, muito bonita Dica legal pra vocês Vem aqui pra conhecer Então, aí, são mulheres que estavam sempre querendo a Bíblia da Mulher que Ora Letra Grande Tá de volta aqui na Jerusalém Fala pra gente o endereço Nós estamos aqui na Rua 4 Esquina com a Avenida Araguaia, no centro E em Campinas Avenida 24 de Outubro Esquina com a Rua Ipameri Muito bem, meus amados irmãos Estamos aqui de volta no programa Gente Legal Nós queremos dizer pra você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Quem sabe eu estou falando com você que está passando por momentos difíceis na vida A Bíblia fala para nós que o nosso Deus preparou para nós um caminho bom Ele mesmo diz através do salmista Provai e vede que o Senhor é bom Eu queria que você desse uma oportunidade a Deus Uma oportunidade ao poder do Espírito Santo Pra agir na sua vida Eu queria convidar você pra estar conosco aqui na Igreja do Altíssimo Eu estou aqui pregando a Palavra de Deus toda terça-feira, sextas-feiras e também no domingo Nesse domingo nós teremos a ceia do Senhor Eu queria convidar você pra vir participar dessa celebração grandiosa Participar desse momento tão incrível que é estarmos na presença de Deus Sexta-feira nós estamos na grande campanha Deus tem uma porta aberta para mim Nessa sexta-feira próxima eu estarei orando por você Orando por divinas revelações do Espírito Santo Onde Cristo estará curando, libertando, fazendo obras na sua vida Deus tem uma porta aberta para mim É o tema da campanha E nesse fim de semana eu te aguardo Nós teremos a ceia do Senhor Pregação do Evangelho Cristo Jesus tem uma vitória pra te dar Eu sou o Bispo Vanderlei Santana E até o próximo programa E nós estamos aqui no grande lançamento da encomenda especial Coleção Lovely Hoje você trouxe o que pra gente? Essa blusa maravilhosa, chiquérrima Lindíssima Sua cara, né amiga? E ao mesmo tempo, olha só Ela tem uma sensualidade velada Porque ela mostra o ombrinho Ela tem um babado transpassado Mas tem uma cor nobre, chiquérrima Que é esse branco maravilhoso Esse off que não vai sair mais Que veio realmente pra ficar A gente tá vendo nas imagens também Essa calça azul Azul, olha Esse azul marinho Gente, eu amo o náutico E amo o marinho com off Eu acho que isso aqui Isso é eterno Em qualquer época da moda Que a gente for pesquisar Vocês vão encontrar o marinho com off Mais um momento da palavra que transforma e que liberta Com o pastor Neuto Pereira Abreu da Adipel Olá meus irmãos, meus amigos A parte do Senhor Assembleia de Deus Pesuvico Adipel mais uma vez com você Desejando a você um dia maravilhoso Que Deus te abençoe Quero trazer uma rápida palavra pra você Baseada em Isaías capítulo 6 Versículo 8 Que assim diz Depois disso Ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Posso dizer pra você Que Deus tem um plano na sua vida O que que Deus quer de você? Quer que você se disponha Como Isaías fez Quando a mensagem de Deus Veio a ele Veio a ele Ele disse Eis-me aqui Envia-me a mim Hoje a igreja Os crentes Tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho Você pode ser a voz de Deus É isso que o cristão é A voz de Deus para os pecadores A voz de Deus para os homens Só você que conhece a verdade Pode pregar a verdade Só você que conhece a Deus Pode falar a respeito de Deus Só você que tem o Espírito Santo Que pode falar na unção do Espírito Santo Então se disponha Como Isaías fez E diga ao Senhor Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Deus não envia anjos Para pregar o Evangelho Os anjos estariam à disposição Mas Deus não utiliza deles Deus utiliza os crentes As pessoas Que aceitaram a Cristo Como seu único e suficiente Salvador Que é o seu caso Então você quer ser útil Se apresente a Deus Ele tem um plano na sua vida Fale das grandezas de Deus Ganhe almas para Jesus Faça discípulos Aqueles que nos assistem E que quiser vir nos visitar A nossa igreja está te aguardando Está à sua disposição Aqui no Pedro Ludovico E nós teremos o maior prazer De adorar a Deus junto com você Seja muito bem-vindo Deus te abençoe E até o nosso próximo programa Bem pessoal Estamos aqui na Girls.com E hoje temos uma super novidade Que além de moda casual Temos moda festa E quem vai nos explicar isso É a Valesca Isso mesmo Ana Júlia Esse look que vamos mostrar para vocês Está sensacional Esse vestido preto de pedras O prêmio cai certinho E dá um caimento maravilhoso E olha os nossos looks Que estão super mega power Lindo, não é mesmo Valesca? Tá sim Concordo muito com você Ana Júlia Então esperamos vocês Aqui na Girls.com Olá Olá, graça e paz Obrigado por nos receber no seu lar Sou o pastor Carlos Fernandes Da Comunidade Batista Agora no novo endereço Na avenida T5 Quadra 3, lote 12 Avenida do Pão de Açúcar Da T63 Você subindo Você identificará a nossa igreja E eu quero te fazer uma pergunta hoje Você sabe por que existe uma igreja? Qual é o propósito De você se reunir com o povo de Deus? A palavra de Deus nos dá a orientação Sobre a frequência que devemos ter E por que devemos estar Sempre assiduamente dentro de uma igreja local Em Efésios capítulo 4 No versículo 14 Diz assim O propósito é que não sejamos mais como crianças Levados de um lado para o outro Pelas ondas Nem jogados para cá e para lá Por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza de homens Que induzem ao erro Antes Seguindo a verdade em amor Crescemos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Dele todo o corpo ajustado E unido pelo auxílio de todas as juntas Cresce e edifica-se a si mesmo em amor Na medida em que cada parte Realiza a sua função O propósito de uma igreja local É fortalecer a sua vida É fazer com que você Amadurece espiritualmente Para que você não fique sendo Objeto de manobra De homens inescrupulosos Para que você não seja Objeto de exploração da sua fé Por isso Eu queria deixar para você Três marcas de uma igreja saudável A primeira marca Ela sempre anunciará A salvação por Jesus Cristo Em Jesus Cristo A segunda marca É uma igreja Que sempre estará Sendo regida Pela santa palavra Do nosso Deus E terceira marca De uma igreja muito importante É a sua prestação de contas Busque mais a Jesus Cristo E busque igrejas saudáveis Deus te abençoe Bem, programa Gente Legal Mais uma vez Aqui na Igreja Catedral da Família Para conferir a formatura De um dos cursos Da Escola da Família Aqui promovido pela Igreja Catedral da Família Que é o curso Educando Filhos A Maneira de Deus É um curso que diz Educando Filhos Mas educam os pais Não é isso, Pastor Wesley? Com certeza Ela é um curso bem amplo Que abrange toda a parte da família Principalmente nossos pais Que aprendemos muito com esse curso Como lidar com nossos filhos Nada mais é que nós somos Um espelho para o nosso filho Então tudo que vem nesse curso Reflete a família Reflete ao casal São grandes transformações A gente percebe Uma vez por semana Não é isso, Franz? E grandes transformações, né? O curso é tremendo É uma vez por semana Nas casas dos líderes Ou mesmo aqui na igreja E ele tem feito A diferença nas famílias Grandes transformações Aprendemos muito com o curso Está sendo assim Estamos aplicando o que nós aprendemos Está sendo muito bom Foi uma benção em todos os aspectos E nos uniu mais Foi gratificante Eu recomendo para todos Participarem desse curso Venha, participe Muito bem O que vocês acabaram de assistir É um dos cursos Que esta igreja tem Para te abençoar Porque nada mais somos Do que um projeto de Deus Para abençoar famílias E eu quero convidar a sua família Quero convidar você Quer abençoar a tua família? Quer fazer transformação Dentro da tua família? Trazer unidade na tua família? Trazer amor? Trazer um relacionamento saudável? A nossa igreja Catedral da família Tem aqui Cursos que pode Com certeza Através da palavra de Deus Te ajudar Nessa caminhada E fazer da tua família Uma família E um lar Abençoado pelo Senhor Aproveite a oportunidade Invista na sua família Faça um dos cursos Onde você será Muito abençoado Muito edificado Você vai ver a sua família Sendo transformada Você vai ver o relacionamento Entre o casal Sendo edificado Olha Faça parte também Deste grande projeto Nós esperamos você Aqui Na igreja Catedral da família Deus vai Com certeza Lhe abençoar Olá meu irmão Minha irmã Graça e paz Estamos aqui Diante Da poderosa Palavra de Deus Um texto Que Acho ele Singular E muito Propício Para Nos trazer Ensino Nesses dias Da nossa vida De tanta diversidade De tanta dificuldade Está no livro de Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 8 Verso 22 Que vai começar A narrativa Sobre É um momento Em que Jesus Está no barco Com os discípulos E vem uma tempestade O verso 22 Diz Certo dia Jesus disse Aos seus discípulos Vamos para o outro lado Do lago Eles entraram No barco E partiram Isso é fato Quando o Senhor Determina algo Quando o Senhor Nos dá uma direção O próprio Senhor Vai se encarregar De trazer a condição De chegarmos Do outro lado De cumprirmos Aquele propósito Mas Da nossa parte Há uma tendência No ser humano De as vezes Se concentrar No que ele Já sabe fazer Por exemplo O texto Vai descrever Que tudo Estava tranquilo Eles entraram No barco E começaram A travessia Mas o Senhor Dormiu No barco E os discípulos Começaram a perceber Uma tempestade Uma ventania As águas Começaram a ficar Complicada Para a navegação E eles Se concentraram Em tentar resolver A situação Eles usaram Todas as suas habilidades Como marujos Pescadores Costumados Com as águas Certamente Com esse tipo De situação Usaram Seus remos Suas habilidades No entanto Chegaram A conclusão Que era impossível Controlar Era impossível Conseguir Resolver Essa situação Que Aparentemente Outras vezes Eles até conseguiram E eles acharam Que iriam conseguir Isso nos ensina Um princípio Que quando a nossa vida Entrega ao Senhor Que começamos a andar Com o Senhor As coisas espirituais Começam Se manifestar E aquilo que você Conseguia fazer Às vezes até Com facilidade Agora no contexto Da igreja No contexto Do reino de Deus Toma uma dimensão Espiritual Então não se engane As coisas Não podem ser levadas De forma relativa Dentro de uma As coisas Naturalmente Nós temos E estamos envolvidos No mundo espiritual E dentro do mundo espiritual Até coisas materiais Precisam ser feitas Debaixo da direção De Deus Debaixo da Dependência De Deus Contando com o poder Do nome E autoridade Da presença Manifesta Do Senhor Jesus O Senhor ensina Essa grande lição Quem está no reino De Deus Está na vida Da igreja Precisa depender Dele Porque o mundo espiritual Das trevas Se levanta E só o poder Do nome De Jesus Da luz Gloriosa Do Senhor Pode nos proteger E nos dar vitória Que Deus Continue te usando Te abençoando Protegendo Em nome de Jesus Fica na paz Lilian Gift Design Vale a pena inovar Olá gente Tudo bem? Aqui nós falamos Da Lilian Gift Design E nós preparamos Uma mega promoção Para vocês A Lilian Gift Design É uma empresa Que está no mercado Há 17 anos Somos importadores Trazemos produtos Da Índia Da China Com o melhor preço Para vocês E aqui Exclusivamente Para essa semana Nós trouxemos Promoções De aparelhos de jantar Com 40% de desconto Isso mesmo Gente Quem não gosta De receber Com a mesa Linda Maravilhosa Primeira linha Porcelana Estampada A partir de 120 reais O aparelho de jantar Pessoal Aqui na Lilian Gift Design Você pode montar A sua mesa Nós temos Taça de vinho Taça de champanhe Taça de água Suplá Pratos Talheres Guardanapos Arranjos Você pode entrar em contato Através do nosso Instagram Lilian Gift Design Através do Facebook E através do telefone 3285-1831 Nós ficamos aqui Atrás do SESC do Faisalville Vale a pena conhecer Lilian Gift Design Vale a pena inovar Olá Deus abençoe a todos Eu sou o pastor Adilson Carmo Do Ministério Comunidade da Paz Estou passando por aqui Para compartilhar A palavra de Deus Com você E hoje eu quero Compartilhar um texto Que se encontra No livro de Mateus No capítulo 8 Onde fala do centurião Aquele centurião Que foi em busca de Jesus Para que houvesse cura Na vida de um servo dele Veja que esse centurião Era um homem muito importante Ele pertencia A Roma E nessa época Israel estava dominado Por Roma Então Era como que uma pessoa liberta Estivesse buscando Uma pessoa que estivesse Numa condição inferior Que Israel estava debaixo Do domínio de Roma Mas ele Despe-se Completamente Da sua autoridade Da sua arrogância Da sua importância Do seu cargo E vai até Jesus Buscar a ajuda Quando Jesus O vê Jesus Ouve O seu pedido E diz Eu vou lá na sua casa Curá-la E o centurião Diz para Jesus Não é necessário Que o senhor vá na minha casa Basta apenas Que o senhor mande Uma palavra E o meu servo Ficará curado Veja que este homem Poderia ter Dito para Jesus Não, eu quero que o senhor vá Mesmo na minha casa Mas ele Apesar de Não pertencer A uma religião A um grupo A uma igreja Mas ele Entendeu Porque ele disse Olha, eu tenho soldados A minhas ordens E quando eu mando Eles fazerem alguma coisa Eles fazem Porque ele era um centurião Ele tinha uma Ele comandava Cem Uma centúria Cem soldados Então ele entendia bem O que é autoridade E Jesus tem toda a autoridade Sobre tudo Até mesmo Sobre a morte Então ele diz para Jesus Isso E isso comove Jesus Eu quero falar para você Que o que comove Jesus O que chama a atenção Do Senhor O que chama a atenção Do nosso Deus Não é Cara de sofrimento Cara de santidade Não é Choro Não é Desespero O que atrai A presença de Deus Na sua vida E uma presença Que vai resolver O seu problema É fé E eu quero dizer para você Fé É comportamento Não é sentimento Muitos ficam sentindo Ou esperando sentir fé Mas a fé verdadeira É comportamento É você se levantar É você agir E assim Deus te abençoa Eu quero deixar Essa palavra para você E convidar você Para estar conosco Ali no Ministério Comunidade da Paz Fica ali Na Avenida do T10 Já no Jardim América Próximo ao Vaca Brava Número 105 E eu quero convidar você Para estar conosco lá Talvez você seja Uma autoridade Mas você está precisando Precisando de Jesus E nós vamos ali Apresentar a sua causa Diante do Pai Para que você seja abençoado E sua vida seja mudada Em nome de Jesus Shalom povo de Deus Eu quero convidar você Para participar De mais uma grande caravana Apostólica da Rocha Viva Em Israel Terra Santa Lugar onde Deus Tem nos revelado Coisas maravilhosas Venha conhecer Essa terra abençoada Israel Um sonho possível Israel e Londres 2017 São 14 dias Que vão marcar A sua vida Você vai conhecer Monte das Bem-aventuranças Local onde Jesus Pregou o Sermão da Montanha As ruínas da antiga cidade De Cafarnaum Vai fazer a travessia Do Mar da Galileia Você vai conhecer A nascente do Rio Jordão E o local onde Jesus Disse a Pedro Sobre essa pedra Edificarei minha igreja Vamos começar o dia No Monte Carmelo Terminaremos nosso dia Com a chegada Ao Mar Morto Visitaremos o Monte das Oliveiras De onde é possível ter uma maravilhosa vista Da cidade antiga de Jerusalém Desceremos até o Jardim do Getsemane Lugar da agonia de Jesus Chegaremos até o Cenáculo Lugar da última ceia Vamos conhecer Reencarem Local onde João Batista nasceu E passou sua infância Visitaremos Belém Campo dos Pastores Espetáculo de luzes Na Torre de Davi Percorreremos a Via Dolorosa Lugar onde o Senhor Carregou a cruz Até chegarmos ao Jardim do Túmulo Tudo isso Acomodados em Resorts 5 Estrelas Com acomodações Espetaculares Antes de voltar para o Brasil Uma parada em Londres Onde teremos um tour panorâmico Para conhecer os principais pontos da cidade Vamos conhecer também a cidade Onde John Wesley viveu E participou de vários momentos Pós-reforma E para finalizar Você vai participar de um culto Na igreja Hillsong Church London Eu espero você E eu creio que será a sua Melhor viagem até hoje Deus te abençoe Shalom Apoio Lages Prumo Sempre por cima 3596-5051 Amor Infinito Cosméticos Pensando infinitamente mais em você Telefone 385-3924 Lilian Gift Design Vale a pena inovar Telefone 3285-1831 Evolução Papéis Higiene e Limpeza Profissional 3091-1533 Pingo de Gente Mundo Infantil 3952-0029 Final do programa Gente Legal Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Deus te abençoe E nós te esperamos Até o nosso próximo encontro Pela sua audiência Pela sua audiência Pela sua audiência Pela sua audiência